E aqui estamos nós para mais um OneCast, o podcast mais gostoso do Brasil. Porque toda conversa regada a um bom vinho é sempre muito mais gostosa e flui. E como eu costumo dizer, traremos pessoas do vinho e traremos pessoas que não são do mundo do vinho. Sempre para nos dar conversas edificantes, animadoras, que vão entreter você e eu espero que depois desse OneCast você seja uma pessoa ainda melhor. E pensando nisso, hoje nós trouxemos Robert Wong. Meu amigo Robert, um prazer enorme ter você aqui, Robert. É um prazer mais caro, hein, cara? Esse é o Robert. Olha, se você me permite uma correção, você falou que o vinho com o vinho é melhor. Realmente, sem dúvida, com o vinho é melhor. Só que vinho é um meio. O que faz a diferença do seu programa, que eu assisti a alguns dos OneCast, são as pessoas. Sim. No fundo, it's all about people. É tudo gente. Então, você ouvinte aí, né, participante, lembre-se que as pessoas que fazem a diferença. O vinho é um meio, né, sem dúvida, fantástico. E os vinhos aqui são fantásticos, podem comprar. E vale a pena. É isso aí, hoje conosco, novamente, aqui o Vini. Voltou, Vini. Um prazer ter você com a gente. Muito obrigado, Marcelo. Bem-vindo, Robert. Um assunto interessantíssimo hoje, sobre vida, carreira. Sempre com ótimos vinhos, boa comida. Expectativa de um ótimo episódio, né? E pessoas. E pessoas. Principalmente. É isso aí. Vamos lá, então. Roda a vinheta. E aqui estamos, então, com o Robert Wong. Robert, mais uma vez, um prazer ter você aqui com a gente. Robert, um grande amigo, é já de longa data, né? Já andamos aí, lado a lado, nessa estrada da vida, um pouquinho juntos, né? E eu, como presidente da currículo, né? Robert também do ramo de recolocação profissional, de contratação de pessoas. Robert foi um dos headhunters mais famosos do mundo. E vai falar pra gente um pouquinho disso aqui. Vai dar alguns ensinamentos pra nós hoje. Mas antes de eu entrar nessa parte que a gente tem curiosidade, deixa eu conhecer um pouquinho mais o Robert. O Robert é brasileiro? Acho que não, né? Com muito orgulho. Eu sou brasileiro por opção. Sim. Na verdade, eu nasci na China, em 1948. Eu fiz 74 anos agora. E quando meu pai era general na China, nacionalista. E quando, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, os comunistas depois tomaram o poder, ele teve que fugir. E eu fugi pra onde? Fomos pra Hong Kong. E tava muito perigoso lá, porque eles tão caçando os ex-nacionalistas. E alguém falou, tem um lugar chamado Brasil. Nem sabia onde que era, né, meu pai? Então, eu falei, vamos tentar. E ele falou, talvez do Brasil a gente possa usar como plataforma pra ir pra outros lugares. Mas, em particular, os Estados Unidos. Então, viemos pra cá. E eu dou graça a Deus que ele veio pra cá. Eu amo esse país. E pra mim, é o verdadeiro lar. O brasileiro, de novo, pessoas, é que fazem diferença. E aqui, realmente, o brasileiro faz a diferença. E você, ó, faz a diferença. Então, foi mais ou menos 51 que você chegou aqui. 51. 51. E aí, imagino, um imigrante, né? Por mais que podia ter alguma coisa na China, não deve ter sido fácil trazer. Se é que conseguiu trazer. Como foi essa vinda, Robert? Bom, meu pai, com, na época, oito filhos, minha avó e um irmão dele, todos fugidos, né? Com a mão à frente e a outra atrás. Ele veio aqui com muita humildade, mas com uma coisa na cabeça. Ele sempre colocou no nós, nos filhos, que you are the best. Você é o melhor. Então, não era arrogância. Pelo contrário, autoconfiança. Então, nós vamos para a escola, sempre tentando ser o melhor. E ele não só, olha, que coisa interessante. Você que tem filhos, funcionários, não elogia o seu filho, o seu funcionário, pelo resultado. Ó, belos números que você conseguiu, hein? Ah, você ganhou o show, filho? É legal, mas muito melhor. Porque ele, quando o filho pequeno sabe que o que chama a atenção do pai é o resultado, ele vai colar, vai fazer muito treta, porque chama a atenção do papai. E o resultado não depende exclusivamente dele. No jogo, depende mais dos quatro caras ou dez caras para ganhar o jogo. Depende se o juiz não roubou, etc. Vários fatores. Será que você deve elogiar? Que depende única e exclusivamente da pessoa? Ele, né? Seu esforço. Esforço. Filho, belo esforço. Gostei. O que chama a atenção do papai? É o esforço. Então, eu vou melhorar meu esforço. Cada vez vou esforçar mais ainda. Isso que tem norteado a minha vida e eu que tenho passado. Que foi o que o seu pai fez com vocês. Exatamente. E outra coisa que, muito próprio do papai, ele era general, mas não falava uma palavra em português. Falava um pouco de inglês, mas ele sabia que para dar uma condição para a gente voar, na idade deu duas coisas para nós. Duas coisas que nós temos que dar para todos os nossos filhos. Raízes, para não cair, para não desmoronar. Raízes são valores, educação, princípios, ética, etc. Saúde. E sabe o que é outra coisa? Asas. Para voar. Imaginação, coragem, ousadia, etc. Com isso, você ganha o mundo. Naquela época ele já sabia que ia fazer diferença a comunicação. Então, ele falava, filho, pagada, cada língua que você aprende, é uma vida a mais que você vive. Que interessante. Então, eu aprendi inglês, português, chinês, alemão, francês, etc. E tal espanhol. Parlo italiano. Você já é um gato hoje. Você tem sete vidas. Por isso que ele é um gato. Agora entendi. Porque, sabe, o domínio de uma língua faz você deixar de ser simplesmente bilíngue, trilíngue e polilíngue. Sabe o que você passa a ser? Bicultural, tricultural, policultural. É uma baita diferença. Minha secretária fala inglês, espanhol e português, claro. Mas ela não viveu lá fora. Eu vivi lá fora. Eu sei a cultura, as normas, o pensamento, as nuances de um outro povo. Isso faz diferença. E hoje em dia, gente, isso faz... Realmente pode fazer diferença. E antes de eu perguntar para o Robert, ele já deu aqui um spoiler, né? Ele viveu lá fora, estudou lá fora. Mas antes, eu me lembro, em algumas conversas que a gente teve, quantos ensinamentos que seu pai deixou, alguns o Robert compartilhou comigo. E um, eu me lembro muito bem, que era uma coisa que eu tinha comigo, mas nunca ninguém tinha me verbalizado isso. que era você tomar muito cuidado para não deixar o outro numa saia justa, né? Não deixar ele dar uma resposta que pode não ser muito agradável. Lembra disso, Robert? Isso é interessante. Isso é cultural. Por exemplo, na China, por exemplo, agora estamos com essa guerra da Ucrânia, né? Com russos invadindo o país lá. E por que a China vai lá e impõe? Para com isso. Porque da cultura oriental, a maior coisa, no ocidente, o que nos inibe, o que me restringe a fazer certas coisas, é a culpa. Você é um pecador, não precisa pecar. Se você fizer isso, você vai ser culpado, envergonhar a família. Sabe o que na China é um fator restritivo? É a vergonha. E qual a diferença? Se você fizer isso, vai envergonhar a família. Culpa, eu determino. Eu roubei aquilo, não me sinto culpado, vou continuar. Eu colei, não me sinto culpado, vou fazer continuar. Mas vergonha, não é eu que me impõe. As outras fazem assim, olha o que você fez. E a pessoa tem a restrição, a censura dos outros, dos pais, dos colegas, da sociedade. Na China, por exemplo, quando um cara é aprisionado por ter roubado, será qual é o castigo? Além de algumas coisas bem severas, um corta-mão, aquela coisa toda. Mas o mais interessante, eles levam até uma TV pública, e o cara lá, com a placa, com o nome dele, com a roupa de prisioneiro, dois guardas do lado dele, e o juiz fala assim, O senhor Shang-Li Xu foi culpado por ter roubado a bicicleta do vizinho. Seis anos de cadeia. O cara é envergonhado. Então, você mostrar para toda a sociedade, e os pais, olha, viu filho, viu o que acontece se você fizer isso? Aqui é um fator inibidor de censura incrível, que funciona muito mais que a culpa. no meu entender. Antes de eu fazer a próxima pergunta, vamos tomar um vinho, Vini? Vamos, vamos tomar um vinho. Hoje nós separamos um vinho, que é um dos que eu mais gosto, viu Robert? Um vinho é para bater papo ou para tomar vinho, cara? Para as duas coisas, né? A conversa fica ainda melhor. Esse é um vinho que eu descobri recentemente, Achaval Ferrer Cabernet Franc. É um vinho que eu adorei, eu falei, Vini, hoje eu vou dar para o Robert o Achaval. Acho que você vai gostar. Vamos ver, mas pode ser honesto, tá? Se você não gostar, você fala, Marcelo, eu não gostei muito. Uma escolha, isso pode estar certa. Eu vou ser sempre honesto. Sim, eu sei disso, eu sei disso. Muito bem, aí o Robert, então, teve uma educação oriental, estando no Brasil, já começou a criar uma biculturalidade, porque no dia a dia com os amiguinhos, era brasileiro, né? Mas aí, logo foi para os Estados Unidos, certo? Logo não. Quando jovem. Eu viajava para explorar, backpack, né? Com mochila. Ah, chegou aí antes, então. Antes, eu fui trabalhar, eu tinha 15, 16 anos, fui com meu irmão, vou trabalhar, vamos dizer, limpando jardins, só para ter um pouquinho de dinheiro para conhecer. E foi legal. Mas depois eu fiz, depois da poli, fiz a poliuração na Inglaterra, fiquei dois anos lá. Depois eu fui para os Estados Unidos muitas vezes, também para trabalho, negócios. Então, foi uma riqueza cultural muito grande. E, gente, vocês que vão viajar, é importantíssimo, assim, conhecer o índole do povo. Com quem você está falando? Porque comunicação não é só falar. Tem três etapas, sabia? Pode me explicar. Saber falar. Mais importante, saber ouvir. Muitos não sabem ouvir. Sabe o que é o terceiro mais importante que pouca gente exerce? Saber sentir. Eu sinto o que está passando. O que está acontecendo com você? Isso, cara, é uma arte. Se você consegue sentir o seu interlocutor, como você está fazendo agora, o seu telespectador, nossa, que coisa maravilhosa. Não é só a cara metade? E pouca gente faz isso. E isso faz a diferença. É uma etapa bem superior. Você sabe qual é a diferença entre simpatia e empatia? Eu vou ser simpático com o Marcelo, com o Vini, com o meu chefe, porque eu vou ganhar alguma coisa. Ele vai me dar um vinho, ele vai me dar uma promoção, um bônus. Então simpatia é uma conexão racional. Vou fazer para eu ganhar. Na idade, eu estou sendo simpático para eu, para mim, para eu ganhar alguma coisa. Empatia é outra coisa. Empatia é uma conexão emocional. Eu gosto dele, não porque eu vou ganhar, eu gosto dele porque eu quero dar alguma coisa para ele. Não é assim. É que eu me importo. Não é interesse. Interesse, eu penso, o que eu tenho que fazer para eu tirar do bolso dele e para eu botar no meu bolso? Muita gente tem interesse. G no interesse ou empatia, é o contrário. O que eu tenho que fazer para eu tirar do meu bolso e botar no bolso dele? Como vocês fazem com esse programa. Vocês estão dando alguma coisa, para os seus ouvintes aí. Ou seja, empatia é porque eu me importo. Muito bonito, hein? Fucking difference. Vamos tomar o vinho aí. Vamos ver. Quero saber o que você achou. Saúde. 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 Espetáculo, né? Esse vinho é maravilhoso, né? É espetáculo mesmo. Nossa, como desse redondo. Então, achei... Aroma maravilhoso. Você sabe, com todo o respeito aí, eu tomei o máximo Deicas esse fim de semana. Você viu a fotinho lá, né? Eu vi. Deixa eu ver. 2010, os Deicas, né? Você tomou um grande vinho, por sinal. Que eu comprei lá, inclusive, que é uma vesícula... Uma vesícula? Argentino. Uma visita... É. Uma visita deliciosa que todo mundo iria fazer. O pessoal lá da Deicas é nota 10. De onde? Família Deicas é um uruguaio. É um vinho bem carinho que eu trouxe de lá e eu abri esse fim de semana. Mas eu vou falar, nossa, sabe? Não é ruim. Longe disso. É um vinhão, né? Você sabe o que eu estava com a expectativa muito alta, né? Mas esse aqui, para mim, eu gosto mais desse. E vinho bom é o vinho que você gosta. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos continuar aqui. Eu fiz aqui uma colinha, né? O Robert também é irmão do Anthony Wong, nosso querido Anthony Wong, um médico aí que está um famoso nesse período de Covid e pandemia que nos deixou tão cedo e deixou tantas saudades, mas deixou tantos ensinamentos. Então, só fazer uma referência aqui em honra ao nosso querido Anthony Wong. Bom, aí o que acontece? Você foi conhecer a China, primeiro foi para os Estados Unidos, Inglaterra, mas até que você foi parar na China. Então, é o seguinte, eu comecei como engenheiro, trabalhando em obras, engenheiro civil, e sempre com dados, racionalidade, números, lógica, dados. Legal, mas depois eu senti que alguma coisa estava faltando. e eu vi que eu não era tanto left brain, cérebro esquerdo, racionalidade, razão. Era muito mais right brain, cérebro direito, pessoas, gente, contato, emoção. aí eu comecei a migrar para a área comercial, então, saí da área técnica para a área comercial. E foi espetacular. Aí, uma empresa estava, conforme eu disse, em 1979, Estados Unidos e China se reataram, quando o Nixon reconheceu a República Popular da China, a China continental, e com aquele programa do pingue-pongue, você está lembrado, né? Em 1981, fim de 88, começo de 82, o Brasil reatou. Aí, um grupo de empresários brasileiros queriam fazer o negócio da China, então, o Herando estava procurando um executivo para ir lá com o seguinte perfil, que falasse inglês, claro, que era a língua internacional, português, e, se possível, inglês. E poucos, existem poucas pessoas assim, me acharam, me convidaram, eu falei, eu topei. E eu fui, fui maravilhoso, uma experiência incrível, abriu meus horizontes e tal. Gente, conhecer um país só pelo livro é legal, pela, culinária, pelo vinho, é espetacular, mas conhecer, vivenciando lá, em contato com o povo, é outra experiência total. Não é como ter sexo lendo um livro ou ir lá fazer, é bem diferente. Esse é o Robert. Deixa eu te fazer uma pergunta, Robert, quando você foi lá pela primeira vez, provavelmente encontrou alguns parentes ou não? porque meu pai, como saiu, os parentes eram do outro lado. Estava muito longe de onde você foi. Foi longe. Mas, eu consegui ter contato com alguns, mas o mais interessante, eu convidei meu pai para ir voltar. Ah! E meu pai estava um pouco preocupado, será que eles vão ter um pouco de vingança ou perseguição e tal. E foi interessante. A China, o chinês sabe de tudo. Ele foi, na moita, quieto, mas o governo já sabia que ele estava e ele foi convidado pelo ministro lá para o Great Hall of the People, que vai estar centro do governo. Foi recebido com honras. Nossa! Porque eles queriam mostrar para o overseas Chinese, chinês de além mar, que a China estava pronta para receber seus ex- Refugiados de braços abertos. É, ex-cidadãos para voltarem. E, nossa, foi uma baita festa, receberam ali bem, eu falei, uau, que bom. Minha mãe ficou aqui no Brasil, ficou muito preocupada, mas deu tudo certo. E foi um programa da China, um tipo de, vamos dizer, institucional para atrair de volta as cabeças, as personalidades e tal. Tanto é que, até hoje, a China está levando gente, convidando pessoas à chinesa além mar para voltar. Meu irmão, como você falou, ele recebeu o convite também, porque ele é um médico muito conhecido, mas acabou não tendo chance de voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. A gente ouve falar muito, ah, chinês come morcego, chinês come isso, e todo mundo fala que isso nasceu por conta de Mao Tse Tung, do período de grande fome. Como é isso lá hoje? Tem aqueles que pegaram essa cultura e aqueles que não pegaram, porque a gente já foi em restaurantes chineses aqui no Brasil maravilhosos. Eu nunca vi nem no cardápio nada parecido. como que é isso? É uma coisa mais da periferia? Explica um pouquinho para tirar um pouco da cabeça das pessoas, de repente, uma má interpretação, um mau conceito. O chinês é muito a filosofia oriental que vocês têm que entender. Não é comunismo, não é socialismo, não é direita e esquerda. Chama pragmatismo. O que sempre norteou a vida do chinês é o pragmatismo. O que é pragmatismo? O que é prático e útil. Então, se aquilo dá para me alimentar, eu vou comer. Então, tudo que mexe, move, seja lá um besouro, um gado, até um gafanhoto, vamos comer. Então, morcego, a China com uma população de mais de um bilhão de pessoas para alimentar aquele povo, você tinha que ser bem pragmático. Você não podia escolher. Ah, eu quero filé mignon. O que tiver, vai. Aí, quando o ocidental, como você vai para lá, vai comer isso? Coisa esquisita, horrível, né? O oriental, quando vem para cá, vai comer isso? Isso aqui é, gente, isso aqui é leite podre. Escargou. no fundo, é tudo cabeça. Quando você está no meio, está comum. É comum, não faz diferença. Claro, comida estragada, um podre não. Mas se... Às vezes tem uns podres que é bom. Esse aqui deu uma apodrecida e ficou bom. Eu adoro, tudo bem, né? Verdade. Tanto tem que ser pragmático. Inclusive, o Den Chaupin falou, não me importa se o gato é preto ou branco, se ele matar rato, está bom. Está certo. Pragmatismo. Está certo. Bom, aí você, como engenheiro, trilhou alguns caminhos, mas, como você estava dizendo aí, o seu left brain estava reclamando e o seu right brain puxou o Robert para o lado direito do cérebro, né? Como é que foi isso? Como é que você foi mais para pessoas? Eu adoro o meu amigo Marcelo, porque ele agora é um entrevistador e eu estou feliz que estou procurando emprego, ele está me entrevistando. Está vendo? Está vendo? Fica aí agora. Que legal. Sente um pouco agora. É o seguinte, uma época, eu estava sendo, depois dessa volta da China, vários headhunters queriam um cara com, experiência internacional, ousadia, coragem e tal, e me chamavam, e um headhunter falou, nossa, eu tenho uma firma alemã que precisa de um cara com o seu perfil, precisa de um trader, que estava fazendo trading, mas eu não vou mostrar ele para eles, não, não, quer que você venha trabalhar comigo? Fazendo o quê? Você vai ser um headhunter. Eu falei, o quê? Nem sabia como que eu ia explicar para o meu pai, minha mãe, mamãe e papai, eu larguei a engenharia para ser um caçador de cabeça, chinês lá, o que é isso, filho? Aí eu falei, nossa, o que é isso? Mas ele me convenceu, ele falou, primeiro você tem uma formação acadêmica legal, você fala línguas, e o mais importante, você tem genuíno interesse nas pessoas, é raro isso, nesse ramo. Uau, eu falei, tá bom, eu vou tentar, se eu não gostar, pelo menos vou saber onde estão os bons empregos. Eu estou mais de 40 anos nessa atividade. E sem me engabar, mas eu fui nomeado pelo Instituto Economist, um dos 200 maiores consultores dessa área do mundo, e nomeado no Brasil o top dos headhunters. Aí eu falei, vou tentar. Era na época Case Consultants, entrei lá, e em pouco tempo, acho que seis meses, me fez gene geral do negócio, crescemos aquilo de uma coisa fantástica. Depois, com o tempo, a Corn Fairy me chamou, e fui trabalhar na maior e melhor empresa, pelo menos reconhecida como tal, do ramo. e logo, logo, eu fui feito partner, depois board member, e depois presidente do Brasil e presidente da América Latina na Corn Fairy. E agora estou há 16 anos com a minha própria empresa. umas perguntas agora mais técnicas referente ao trabalho que você mais e provavelmente melhor exerceu. Na hora que você está entrevistando uma pessoa que uma empresa pede para você, Robert, eu preciso de um presidente novo para a minha empresa. Lógico, ela vai te passar um job description, vai te passar uma série de detalhes, né? E na hora que acabou, o problema está na tua mão, né? Você fala, como é que eu vou achar agora esse cara? Conta para a gente um pouquinho como é que é a cabeça de um headhunter nessa hora. Excelente, excelente. Querido, eu adoro porque as suas perguntas são, além de muito pertinentes, muito inteligentes. Quando eu pego um projeto, eu, o cara me dá um job description, então perfil técnico e pessoal do candidato, candidata que eles desejam. Mas eu vou além disso, porque para você realmente achar aquela pessoa diferenciada, a pessoa achar a segunda coisa, entender a cultura da empresa. Mesmo que seja um executivo com um perfil bem definido, eu preciso saber, um cara que vai trabalhar no Itaú é bem diferente do cara que vai trabalhar no Bradesco. São culturas diferenciadas. Então, eu quero ver o que faz o movimento lá dentro, como que o ambiente, os valores, o jeitão, etc e tal. E sabe a terceira coisa que eu quero entender super bem? Eu quero entender qual o perfil do chefe desse cara. Esse presidente do conselho ou o CEO da empresa que vai ser o chefe dessa pessoa, o que que ele dá importância? O que que ele gosta? O que que ele não gosta? Porque no fim das contas é o casamento entre as duas pessoas. Não é quem eu goste, mas quem essa pessoa vai gostar. Aí eu convivo com ele, almoço com ele, quer sentir como que ele é, como que ele cumprimenta os funcionários da empresa. Uma vez eu fui numa empresa, eu andei com ele pelo escritório, eu vi quando ele passava, o funcionário abaixava a cabeça. Falei, nossa. E ele era assim, paciência, era o jeito dele. E aí o que acontece? Você pode até não gostar do jeito do chefe, mas ele é o seu cliente. Você não tem saída, né? Se tu não gostar do vermelho, o que ia acontecer do azul? Então tem que entender o jeitão dele. Acho que essa é a grande sabedoria, né? Não contratar quem eu contrataria, mas contratar quem aquela pessoa vai gostar, né? Porque no fundo é com aquela pessoa que ele vai conviver, né? Ele não vai trabalhar comigo, ele vai trabalhar com essa pessoa. E depois, querido, recrutar uma pessoa é uma arte. E querido, você é um recrutador, todos nós somos recrutadores. Pelo menos contas, você não achou a sua cara metade? Você não achou o seu chefe, o seu colega, o seu funcionário? Então, no fundo, nós fazemos esse papel. É um papel incrível. Agora vou contar um segredo de um headhunter, hein? Para ter sucesso, toda a seleção tem duas etapas, toda a contratação. Tem a primeira etapa, que é a etapa seletiva. Você tem dezenas, centenas, até milhares de candidatos. Tem que pegar aquele calhamaço de candidatos e peneirar. Descobrir. Esse tem inglês, esse não tem. Esse tem uma formação legal, esse não tem. Esse tem experiência internacional, esse não tem. Isso vai peneirando e chega nos finalmentes. Os que são mais aderentes ao cargo. Essa primeira parte, gente, olha só que interessante. É altamente objetiva. tem inglês? Não tem. Você compara um com o outro. Fala, fala, essa língua não fala, tem formação legal, não tem. Bem objetiva. Preto no branco. Aí você tem os finalmentes, você está com os finalistas. Dois ou meia dúzia, uma dúzia. Aí essa segunda parte, onde você vai fechar com um dos candidatos, olha que interessante. Muda totalmente. Por que escolhi essa pessoa e não aquela? por que você escolheu ela e não a outra para casar? Essa segunda parte, gente, é altamente subjetiva. Do objetivo foi para o subjetivo. Escolhi ela ou ele, bateu o santo. Deu química. Deu química. Deu química. Deu química. Deu química. Não dá para explicar. Não é você, cara. Paciência. Por quem eu me apaixonei, né? É isso. E eu posso pensar, bom, o que esse cara viu nele? Mas paciência. Ele que escolheu. Muito areia. O garoto é muito areia para o caminhão dele, mas paciência. Olha quem fala. Olha quem fala. Viu que interessante? De uma sessão bem objetiva, você vai para a parte subjetiva. Agora, querido, posso te ensinar uma coisa? Por favor. Alguém me perguntou, Howard, mas como que, se é tão subjetivo e é tão relativo, então, como que eu posso acertar para não dar uma bola fora? Vou casar com ela. Eu vou entrar na sociedade com essa pessoa. Eu vou contratar ele para ser meu sucessor na empresa. Sei lá. Olha, essa é uma dica incrível. Segredos de um headhunter. eu uso isso e tem funcionado barbaridade. Você vai fazer três perguntas para si próprio. Você não vai formalizar a pergunta, você não vai... Externalizar. Externalizar. Primeira pergunta, eu olho para o candidato. Vamos dizer, o Marcelo é meu candidato. Olha para ele. Já entrevistei, falei, olhei o currículo, tirei referência. Eu compraria o carro usado dele? Nem sei se ele tem carro usado, eu não preciso de carro usado, mas é um feeling. Ele está me vendo gato por lebre? Ele é um cara confiável. É um bullshitter. É um feeling. Segunda coisa, pergunta. Eu pergunto para mim mesmo, será que eu vou trazer ou convidá-lo para dentro do meu círculo íntimo de família e amigos? Convidarei ele para um jantar na minha casa, por exemplo? Eu poderia contar segredos pessoais meus a essa pessoa? É incrível. E a terceira coisa, não é uma pergunta, é uma situação. Circunstância. Eu já conheço. É, que você pense o seguinte, eu estou com essa pessoa dentro do elevador, no 25º andar de um prédio, o elevador começa a descer, no meio do caminho, pifa o elevador, quebra, vão ficar presos no 15º andar, durante 12, 3 horas, até alguém tirar a gente de lá. eu tento imaginar, como que ia passar esse tempo? Como seria essa experiência? Depois de 5 minutos, não aguento, mas puta, eu vou ter ele daqui, cara, pô, uau, 3 horas estão livres. Já? Porque esse papo foi tão gostoso, convívio, energia, troca, foi incrível. O pessoal bate. Sabe como chama isso? Como? Essa palavra chama-se intuição. Intuição é a palavra linda. Sabe de onde vem a palavra intuição? Pode me dizer. Adoro esse cara. Intuição vem de 3 palavras. A palavra para mim mais linda do vocabulário português. Intuição. Indo interno. São, de ação. Tui, a raiz da palavra, vem de Deus, Deus. Cara, sabe o que é intuição? Falando com o seu Deus interno. de Deus dentro de você. Que lindo. Aquele lampejo divino, aquela conexão divina que você não sabe de onde veio. As mulheres têm muito essa coisa de intuição. Elas farejam, percebem, sentem. Não dá para explicar. Minha mãe era muito intuitiva. Eu lembro que um dia eu trouxe um amigo para casa, eu tenho uns 12 anos, e minha mãe serviu um relanchinho, refrigerante, refrescos. Aí fomos brincar. Depois que ele foi embora, o garoto foi embora, minha mãe falou, filho, estou muito cuidado com esse menino. Mas calma aí. Não, só estou te avisando. Mãe, você nem conheceu. Tá bom, só estou te avisando. Tá bom. Aí eu brinquei com ele, fiz amizade. Acho que passou uns três semanas, um mês, eu voltei para casa chorando um dia. O que foi, filho? Mãe, você não acredita o que aquele Serginho fez? Nossa, não acredito, ele fez uma sacanagem. Putz, me tirou do sério. Minha mãe olhou para mim e não falou, não te contei. Falei, tá bom, filho, espero que você tenha aprendido a lição. Nunca mais. Mamãe, como você percebeu isso? Um mês atrás, você falou que esse garoto não servia, não. Coisa de mãe. E nós também temos. Sim, sim. É uma conexão divina e temos mais. A gente só usa o instinto, que é do corpo, o intelecto, que é da mente, e não usa, usa pouca intuição, que é de Deus. Que lindo. E é a arma mais poderosa. Ou seja, vamos conversar mais com a gente mesmo, criar perguntas. Essas três já ficaram de dica para você. E você que vai contratar alguém, compraria um carro dessa pessoa, um carro usado. se eu ficasse preso no elevador com ela, ia ser uma experiência agradável ou chata? E convidaria ela para jantar na minha casa? Teria, ela seria bem-vinda, ela se comportaria bem? Me lembro quando o Robert já me ensinou isso lá atrás. Aliás, tem muitas das coisas que ele não sabe. Ele fala para um monte de gente, ele não lembra mais para o que ele contou. Esse Marcelo é um bom aluno, um bom discípulo. Com que é discípulo, ultrapassou o mestre. Até parece, bem de perto. Vamos lá. Então, já aprendemos aqui um pouquinho. Eu queria que você me contasse, porque eu quero explorar um pouquinho mais essa arte do contratar, porque às vezes está tudo certo. Você colocou a pessoa lá e você sai achando que fez assim o trabalho e fala, nossa, você fica até orgulhoso. Mas aí passa dois meses, a pessoa não está mais lá, não deu certo. O que pode acontecer? Quais são os fatores mais comuns que podem fazer com que uma contratação não dê certo? Muito embora você já deixou aqui o mapa que você está em mente aí, o radar. Mas o que além disso? eu sempre falo, get it right the first time, quer dizer, tenta diminuir a margem de erro. Por isso que é fundamental tirar referências. Eu entrevistei você, gostei, você me impressionou, legal, mas você trabalhou com um ex-chefe três, cinco, vinte anos, vou ligar para ele. Por que que eu estou pensando em contratar um ex-funcionário seu? Não pode tirar referência do atual chefe, porque isso pode causar uma saia justa. Um ex-chefe. Porque em geral, as pessoas que ele contrata estão trabalhando. Exatamente. E com ex-chefe, porque não com ex-RH, ou RH da firma, é com ex-chefe que teve um convívio. É como falar com ex-mulher ou ex-marido do cara. É muito mais objetivo. E falar, eu estou pensando em tal, 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 essa pessoa. E então, perguntas, algumas perguntas, além de pontos fortes, pontos fracos, aquelas são óbvias. Por que que o Marcelo saiu da sua empresa? O senhor voltaria a contratar ele para a sua empresa? Olha que coisa incrível. Essa é um... PÁ! E terceira, que dicas se daria para o novo chefe do Marcelo? Fantástico. Ó, ele é um cara muito bom. Você tem que dar os objetivos e soltá-lo. Ou, ele é muito bom. Você dá o objetivo, tem que ficar em cima dele porque tem que controlar. Porque ele, sai tirando para tudo que é lado. Então, você já sabe. Ele é um cara que gosta, muita coisa bem resumida. Ou um cara que tem que ser micromanager. Paciência. Então, você sabe. Então, você diminui o risco de perder. Mas sempre há condições de errar. Não só você errar, contratou errado ou não certo, mas ele vai também receber convites independente de alguém abana com uma coisa maior, pum, pula fora. Então, você tem que estar preparado. Eu sempre digo, sempre, gente, você que está em uma posição chave, sempre tenha pelo menos, pelo menos, dois ou três sucessores ou possíveis sucessores. Um, você tem um, não tem nenhum. O Jack Welch, quando ele foi sair da AGE, ele tinha três caras excepcionais. Ele sabia quem fosse alçado para a posição do lugar dele, os outros dois iam embora porque não iam se querer subordinar esse cara que foi escolhido. Batata. Os três eram ótimos, os dois foram para ser seios de outras empresas, ele escolheu o camarada que ficou. Então, sempre tenha duas ou três mangas asas na manga, cartas na manga. O manga nas asas, as cartas. Lá atrás, nós tivemos um CEO aí, muito famoso, Lia Coca, né? E você chegou a trabalhar com posições desse nível, né, Robert? Sim. E, gente, e é muito interessante, é uma arte. Porque nós estamos lidando com pessoas não são normais mais, né? Já são pessoas excepcionais pelo que fizeram, pelos desafios que assumiram, né? Por tudo que fazem, lógico, são pessoas normais como nós, mas eu quero dizer que dentro da área profissional, ela é um Neymar do segmento dela, né? Marcelo, eu adorei sua colocação, mas isso me permite uma... Uma correção. Analogia. Ah, uma analogia. Você sabe, eu procurar um CEO para a empresa que está me contratando, é como achar, juro, uma babá governanta para o filho dessa pessoa. Eu estou dando o filho, a empresa, na mão desse cara. Você daria seu filho para qualquer babá, qualquer governanta? pense nisso. Então, é responsabilidade incrível. Ah, mas é uma... Não, é um filhote, é seu. Você está dando aquele filhote que você nutriu, fez crescer, chegar num pondo e pimba. Excelente comparação. E não é fácil. E quando você pensa assim, hum, é sério, é sério mesmo. E eu vou fazer uma pergunta para o Robert que eu já sei a resposta, mas antes, deixa eu te pôr um pouco mais de vinho aqui. Que bom que você gostou do vinho, fico feliz. Adorei. A Chaval Ferrer, Cabernet, Frank, QR Code aí na tela. Se você quiser comprar, fica a dica, é um vinhão. Mas, Robert, eu sei onde é que está o segredo. O segredo está no equilíbrio. Antes de você entrar nesse médio, só uma coisa que eu pensei que você ia perguntar. Você está falando só de contratação. E você que está sendo contratado? você que está sendo cantado. Excelente. O que tem que fazer para tomar a decisão certa? Você vai ser cortejado, cantado, né? Eu estou em uma empresa, de repente, eu recebo um convite de um headhunter ou de uma empresa direto, ou vi um anúncio no jornal, na internet. Pego ou não pego? Querido, uma coisa, dica fantástica. Tome decisões profissionais com base profissionais. Não misture profissional com pessoal. Ah, eu quero esse emprego, mas putz, tem que mudar lá para o interior, minha família não quer. Você está misturando família, pessoal com coisa. Faça profissional, tá? E quais são os três pontos profissionais que você tem que avaliar? Desculpe. Primeira pergunta. a função é compatível com o que eu sei fazer? Eu posso agregar valor para essa função e eu vou conseguir subir também essa função? Entendeu? Se você é pontilho direito e manda se jogar no gol, pô, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, estou fazendo uma analogia ridícula. Sim, mas entendi, vou estar confortável ali, né? Aquilo tem, é, que eu sei fazer compatível, eu posso crescer. segunda pergunta. Primeira, com tudo em relação ao job. A segunda pergunta é em relação à empresa, à instituição. Tem os valores que eu admiro? Qual a imagem dela no mercado? Tem umas empresas aí que estão quebradas, o Odebrecht, que o cara quer ficar longe. como que o ambiente lá dentro? A cultura, os valores? Até coisas mais banais. Banais como a distância compatível, eu quero ficar commuting durante duas horas para chegar lá. Todo dia, né? Todo dia. Talvez não compense, né? Sim. Ou compense, porque eu posso usar isso como é nacional, muito nacional, você precisa ver, se eu sei falar ótima línguas estrangeiras, eu não estou usando uma empresa que nunca usa. Tá? Então, primeiro, tudo em relação ao emprego, a função. Segundo, tudo em relação à empresa, as pessoas, como que é meu chefe, meus subordinados, colegas e tal. Tudo em relação à empresa. e a terceira, só por último, o pacote. Salário, benefícios, bônus, stock options, etc. Muita gente analisa esse último primeiro. Cara, é o último. Porque tem gente que ganha um pacote fantástico, mas não aguenta o trabalho, não aguenta o chefe, os valores não têm nada a ver com ele. Isso por último. além do mais, o salário é consequência. Não é como você tem um filho e chega, filho, por que você estuda? Para passar de ano. O garoto que estuda para passar de ano vai colar, vai fazer mutreta, vai puxar saco do professor e até talvez passe de ano. Filho, por que você vai para a escola? Para aprender. Uau! Esse garoto vai aprender e como consequência ele passa de ano. O outro pode até passar de ano, mas aprender que é bom e vai pagar o preço lá na frente. Olha que coisa interessante. Por que você trabalha? Para pagar as contas, para ter dinheiro, salário. Eu trabalho para impactar o cliente, fazer a diferença, fazer a empresa crescer e eu crescer. e como consequência eu vou ter todas essas coisas boas que eu quero. Viu que legal? Muito legal. Se o primeiro item ou emprego, a função e o segundo item a empresa, seus valores ou até a localização não é compatível, você vai ganhar rio de dinheiro e você vai ficar infeliz. No fundo, queremos evolução e felicidade. Lógico. Eu aconselho algumas pessoas que me procuram muitas vezes, Marcelo, como é que eu faço para arrumar um bom emprego? Inclusive, está virando um curso isso. E eu costumo dizer o seguinte, um bom emprego normalmente está dedicado a bons profissionais. Então, antes de você se preocupar em ter um bom emprego, a primeira pergunta é é você um bom profissional? Então, o Robert teve talvez um dos melhores empregos dentro do segmento de hunting, mas por que ele conseguiu esse emprego? porque ele era um bom profissional. Começou lá em casa, né? O papai ensinando muitas línguas, mandando ele para fora estudar, cobrando valores. Só que, infelizmente, Robert, as pessoas muitas vezes não têm esse berço. E eu me deparo com muitas pessoas que eu olho e eu falo como que eu vou ajudar esse indivíduo? Como eu vou ajudar? Você consegue dar alguma dica para quem que está? Eu sei que é difícil. Eu tenho uma dica, adoro esse papo com você, Marcelo, que você me faz também. Eu tenho umas criatividades. Então, eu vou falar uma coisa bombástica. Pessoal, não procure emprego. O quê? Procurar emprego é sempre reativo. Você reage perante o que o mercado tem de bom para oferecer. Tem emprego aqui, tem aqui, tem aqui. esse eu não quero. Esse talvez. Ah, esse eu quero. Então, você reage perante esse emprego, você candidata e você é escolhido. Nunca se vai falar, tá, eu quero esse emprego, mas eu não quero reportar esse cara, eu quero reportar outro, esquece. Eu não quero cinco subordinados, eu quero dez. Take it or leave it, aquilo, largue. Então, você tem que reagir perante o que é oferecido, você reagiu reativo. Sabe qual é o luxo hoje? Não procurar emprego, mas sim trabalhar a sua empregabilidade. Uau! Procurar a sua empregabilidade. Isso é o contrário, não é você reagir perante o que o mercado tem de bom para oferecer, mas você oferecer para o mercado o que você tem de bom para mostrar. Por exemplo, você entende de vinho, de conversa, talvez empresas estão precisando de um cara assim que saiba comunicar. Um camarada, ele entende a cultura chinesa, árabe, judaica. Pô, vai lá, mostra isso. E muita gente, o cara fez um turnaround, fez um IPO, olha, IPO, cara, eu estou precisando, você ofereceu algo que talvez não estava passando pela cabeça. Então, você passa da reatividade para a proatividade e procurar emprego para procurar sua empregabilidade. Essa é a dica. Ou seja, a pessoa perceber no que ela é boa, no que ela faz bem, pode até ser que seja algo que ela nem está trabalhando no momento, né? mas de repente então se desenvolver em áreas que ela vai exercer com mais facilidade, com mais tranquilidade e com mais perícia, né? Porque aquilo já é mais natural para ela. É isso aí. Boa dica. Quer uma dica maior? Quero. Tudo isso é legal, mas, cara, se você tiver a benza, a boa fortuna de descobrir uma dádiva divina chamado dom, cara, sai da frente. Dom em português não faz muito sentido, mas traduz dom para o inglês. Gift. 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 Gift é um presente, é uma dádiva, é um presente, uma benção. E, gente, eu vou falar categoricamente que todos, 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 sem exceção, todos nessa sala, você, inclusive, tem um dom. A maioria nem sabe que tem. Alguns sabem e não usam. Para mim, esse é o verdadeiro pecado. O pecado não é o fato de você não ter ido para a missa ao domingo, você ter comido carne na sexta-feira santa, isso é uma besteira que alguém inventou. O pecado é se não ter usado o dom que você recebeu. Terceiro, tem alguns que sabem e usam para o mal. Esses putinhos da vida, esses malandros políticos, ladrões. E poucos sabem, usam para o bem, bem geral. Um Einstein, um Pelé, um Pavarotti. Cara, e todo mundo tem um dom. Acho que tem uma estatística que diz que menos de 2% descobriram o seu dom. Eu hoje usei a palavra descobrir, que está coberto. Tem que ter o véu e está aqui dentro. e quando você descobre o seu dom, meu caro Marcelo, sai da frente, o universo vai conspirar ao seu favor. As oportunidades aparecem, as pessoas certas aparecem. Vamos usar a casa do Pelé. Descobrir o seu dom, que não é jogar futebol. Sabe qual é o dom do Pelé? Claro. Primeiro, dom não é um verbo. O dom do Pelé é uma coordenação motora fora de série. E fazia com o corpo e os olhos, o que eu não consigo fazer. O fato de ele nascer no Brasil, ele foi jogar futebol. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, talvez ele ia jogar beisebol. Se ele tivesse nascido na Rússia, ele ia ser um bailarino com o Baryshnikov. Nasceu aqui e jogou futebol. E, aos 7 anos, descobriu, o Santos apareceu na vida dele. A seleção brasileira, o Coutinho apareceu, com ele fez mil gols, tricampeão, parou até uma guerra na África quando ele foi jogar lá. Gente, isso é dom. E você tem um dom, você tem que descobrir, que é descartar as coisas que encobrem, que é a vergonha, as crenças, as limitações, pensamentos negativos. Pá! Crenças limitantes, acho que é o principal. Crenças limitantes, boa. Todos, todos, sensação, você, inclusive, tem um dom. Descubra-o. Você vai ver o que vai acontecer. E eu vou dizer que esse dom, ele pode ter vindo no seu DNA, que é o caso do Pelé aí, mas ele pode se formar ao longo da vida. Eu olho para o Robert aqui, e eu vejo ele extremamente pragmático, objetivo, sem buchitagem. E sabe o que é isso? Isso é o lado esquerdo dele, falou, filho, espera um pouquinho que eu não vou morrer de todo, não. Eu vou dar uns pitacos aqui. Nós temos dois sempre, só que um é dominante. Sim, mas aí o que acontece? Ele consegue fazer, ele consegue ter essa empatia, ele consegue ter essa intuição que é tudo do lado direito, mas regido pelo lado esquerdo. Vai, Robert, já foi demais, menos. Agora, foca aqui. Eu vejo você assim. Esse cara é foda, hein? Uma vez eu falei isso para um rapaz que fez um trabalho lá em casa, isso é foda. Ele falou, não, não, eu sou foda, meu pai que é fodão. Mas você vê, o que eu quero dizer, o Robert se deu muito bem num segmento que está há 40 anos, que foi, lógico que ele tem características pessoais que o ajudaram, não há dúvida, mas foi durante o caminho que foi se formando esse lugar onde ele está até hoje, que ele atua tão bem, foi eleito aí um dos maiores do mundo e o maior do Brasil. Mais alguma coisa aqui ou vamos por aqui, Lúcio? só o dom rapidamente, é o seguinte, você não pensa que é aquele seu dom. Se eu perguntar para você qual é, talvez você ainda não está com clareza. Você sente e sabe, é como se você chegar na sua esposa e falou, amor, eu penso que eu te amo, eu acho que eu te amo. Desculpa. Levar um tapa na cara. Tem problema, tem problema. Vamos lhe, pai, pega uma... Não, legal, depois a gente vê. Sucesso. Agora, se você fala, eu sinto que eu te amo. Dom, você não pensa, você sente. Verdade. É incrível. Pelé, você acha, acha que é isso, pensa que é, não, ele sentia. Mas, Robert, eu entendo que algumas pessoas vão conseguir achar assim, mas se a gente for ser bastante realista e olhar para cada ser humano, as pessoas vão ter que buscar isso, elas vão ter que entender onde que eu me encaixo melhor e vão descobrir que às vezes não estão no lugar certo. Três perguntas. Vou te ajudar. Isso que eu queria. Primeiro, não é o que você gosta, você é apaixonado por. Pelé não gostava de futebol, era apaixonado. Olha, é paixão, você tem muita coisa que você gosta. Sim. Paixão é outros 500. Segunda coisa, não é o que você é bom em fazer. Sabe o que é? O que você é excelente em fazer. Né? O... 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 O Atala não é bom em cozinhar, ele é excelente. Né? Então, isso é grande diferença. E a terceira coisa, não que você é... Você é... Apaixonado, o que você é excelente é a terceira. O que que eu posso fazer que vai fazer uma diferença no mundo com isso? Tem muita gente que joga futebol, mas não vai fazer a diferença. Eu jogo tênis legal. Eu falo, você tem o dom, não tem nada, tem um talentinho. quem tem o dom, o Federer, o Nadal. Eu não chego, nem vejo a bola que o cara saca. Então, querido, o... 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 Então, eu falo bem, mas o... Eles têm um dom. O Federer tem um dom, eu tenho um talento. Meu dom, querido, e sem falsa modéstia, é big picture. Eu sempre vi o big picture, vocês me conhecem há muito tempo. Eu não via só isso, eu via... O que estava atrás disso? Então, isso realmente faz a diferença. Mas não só ver o big picture, mas depois saber atuar focado, né? E saber o que tirar desse big picture, não é como analisar e como transformar essa visão em algo útil, né? Que eu acho que isso também é... Porque tem muita gente que vê o big picture e fica lá no big picture. Perdido lá. E olha, estou vendo tudo. Tá bom. E aí, o que eu faço com isso, né? Você sabe para você fazer qualquer coisa na vida? Uma outra dica para você. Você precisa dos três Cs. Opa! Isso é legal. Você quer abrir uma empresa, você quer pedir almoço em casamento, você quer separar da esposa ou do esposo. Para tudo isso, você precisa dos três Cs. Sai com os três Cs? Pode falar. Primeiro C. Competência. Se eu quero abrir um restaurante, eu preciso ter competência. a pessoa sabe cozinhar. Se eu não sei, eu preciso contratar alguém que sabe cozinhar. Sim. Certo? Certo. Segundo C. Condições. Você precisa de recursos, precisa de grana, precisa de pessoas, precisa de um local, né? Para abrir um restaurante. Se eu não tenho esses recursos, eu vou pedir dinheiro emprestado, arrecadar fundos, contratar, achar um local. e o terceiro C mais importante, você acha que é? Mais importante. Estou pensando em coração, mas não deve ser. Qual que é? Não sei. Coragem. Coragem. Perfeito. Querido. Perfeito. Eu posso, eu não tenho competência, eu posso ser de querido de fora. Eu não tenho condições, eu posso ser de querido de fora. Coragem, querido, eu não posso pegar emprestado de ninguém. Então, eu falo, Marcelo, você me empresta sua coragem um pouquinho? Não vai funcionar. Então, querido, olha, amigo, amiga, coragem é sua, a fonte é você. Ele tem que trazer a tona. E eu fiz uma... E falta isso, falta isso em muitas situações. Abriu um negócio, Robert, você não tem coragem, você não abre nada. Porque se você começar a listar todos os problemas que podem acontecer, você não monta nada. Alguém falou, ao invés de coragem, pode falar culhões? Também, né? E eu queria uma definição para a coragem. Vou deixá-la para você aqui, se você depois quiser, use-a. Coragem, para mim, é agir com medo. Uau. Por que agir com medo? Posso falar? Pode. É agir apesar do medo. Sim, sim, mas eu tenho que estar sentindo medo. Claro. Porque se eu não sentir medo, então, o que eu estou agindo... Por exemplo, eu tenho medo de pegar esse copo, Saúde? Eu tenho medo de pegar esse copo? Não. Não me causa nenhum medo pegar esse copo. Então, não é coragem. Agora, senti medo e travei. Não tive coragem de prosseguir. Então, coragem é sentir medo e, mesmo assim, prosseguir. Agora, lógico, tem que fazer cálculos, né? Tem um leão ali, eu sou corajoso, vou lá para a boca... Não, aí eu sou idiota, né? Tem que calcular, não é qualquer coisa, né? Tomar riscos calculados. Exatamente, boa. Muito bem. Copo recuperado, saúde de novo. Saúde! Seguirá pular em equilíbrio. Vamos lá. Bom, o Robert tem um livro maravilhoso que eu tive o privilégio de doar para centenas de clientes no final de um ano. Não sei se você lembra, passou aqui dando autógrafos. Que é um livro sensacional. É um livro que acorda você, que te dá um monte de dicas como essas que vocês estão vendo, que é O Segredo Está No Equilíbrio. Conta um pouquinho para a gente como vê essa inspiração. Fala um pouquinho desse maravilhoso filho. Pessoal, não é propaganda, mas está aqui. O sucesso, não é o segredo. O sucesso está no equilíbrio. Isso é uma coisa fantástica. Por quê? Comer é bom ou é ruim? Faz parte da natureza humana. É uma necessidade fisiológica. É bom você comer dentro do equilíbrio que você precisa. É ruim se você comer menos que você deveria, se é bulêmico, ou comer a mais que você deveria, virar um obeso. Tudo que é de mais ou de menos é ruim. Por exemplo, trabalhar é bom ou é ruim? É neutro. Faz parte da natureza humana trabalhar dentro da sua competência. Se você trabalha menos do que você deveria, você é um preguiçoso. Se você trabalha mais, você é um arcaholic. Não é legal. Já virou doença. Olha que coisa interessante. Até amar. Amar é bom. Amar. No equilíbrio, é bom. Se amar outros menos do que você próprio, você é um egocêntrico. Se amar outros, a mais que você deveria, é paixão. Você sabe que paixão e patologia vem da mesma origem, da palavra pathos. Pathos, em grego, é dor, doença, desvio, sofrimento. Então, o sucesso está no equilíbrio. A natureza é equilibrada. Não existem animais neuróticos no planeta. O único animal neurótico é o ser humano. E os pets, os animais que convivem com o homem. em casa, no circo, no zoológico. Mas na natureza, não existem animais neuróticos. Você não vê um leão na natureza obeso. Zebra obesa. Outra coisa, o animal não mata por matar. Ele mata para se defender ou para comer. O homem quer sair do equilíbrio. A natureza procura equilíbrio. O que está tendo esses tsunamis da vida, de gelos e tal? A natureza está reagindo contra o desequilíbrio do homem com esse excesso de opulição de aba 4. Chega! E dá essa freada. Até essas guerras que existem é porque tem tanta população que a natureza vai dar um jeito de dar um equilíbrio. Então, o sucesso está no equilíbrio de verdade. Que coisa sábia. De vez em quando, tudo bem. Pode sair do equilíbrio. toma um copo ou mais do que deveria. De vez em quando é como um pêndulo. Olha só o pêndulo. De vez em quando. Olha o pêndulo. Ele vai de um lado e vai para o outro. Vai de um lado e para o outro. E passa uma vez aqui. Passa uma vez aqui. Passa duas vezes do meio. Ele está procurando equilíbrio. O equilíbrio é a chave. Então, querido, se a gente tiver mais equilíbrio, nossa, esse mundo seria bem melhor. Só que o homem tende a exagerar, extrapolar, fazer mais do que deveria. E paga o preço. Paga um baita preço. Por qualquer desequilíbrio, né? Mas conta, como é que veio a ideia de escrever o livro? Eu trabalhava muito workaholic. Ainda mais, muito emocional americano, viajava demais e tal. E cada vez que eu voltava, eu comprava presentes para os meus filhos e tal. Um dia, a gente tinha três meninos, né? Eu trouxe o menor e falou Ah, obrigado, pai. Adorei. O segundo, Legal, pai. Gostei. E o terceiro, mais velho, pegou e levou. Filho, não recebeu nenhum reconhecimento, um agradecimento. Ah, obrigado, pai. Mas posso uma coisa para o senhor? Claro. No fundo, no fundo, nós não queremos seu presente. Queremos você. A gente tem a sensação que você está presente para compensar o fato de que você não pode estar com a gente. Que foi um chute, um soco. Uau, o que eu estou fazendo? É puta. Aí comecei a viver com mais equilíbrio e faz uma baita diferença. Hoje, eu procuro sempre o equilíbrio. Acordo cedo, faço meu exercício, com regrado. De vez em quando, tudo bem. Faz umas extravagâncias, mas paciência. E é legal. Estou com 74 anos, até um cara fala, bom, você tem coração de uns 40, 50. o sucesso está no equilíbrio. Pense nisso. E haja assim, que é mais importante. Você sabe qual é o o prêmio quando você vive com equilíbrio e felicidade? Qual? querido, você vai sentir a maior sensação que um sermônio pode ter. E essa palavra em inglês, para mim, é a palavra mais linda do vocabulário em inglês. Chama freedom. Sabe que eu traduzo freedom? Eu diria que é liberdade, mas não deve ser. Liberdade é liberty. Freedom não tem uma tradição direta para o português como saudades não tem uma tradição direta para o inglês. São palavras icônicas, chaves, lindas. Freedom é uma palavra maravilhosa. Vem de duas palavras, freedom. Dom, o sufixo, vem de domain. Domain é domínio ou estado. Por isso que kingdom domínio ou estado ou estado ou estado do rei. Wisdom domínio ou estado do sábio. Free, se eu dei isso free para você, eu dei de graça, graciosamente. Sabe que é freedom, meu amigo? Uau. Freedom. Estado de graça. Cara, é o estado que Adão e Eva estavam no Éden. Mas eles perderam. E tem que labutar e chegar de volta ao estado de graça. eu não estou em estado de graça, mas tenho momentos de estado de graça. No momento, agora eu estou no estado de graça. Eu não estou recebendo milhões de reais por essa entrevista. Mas está curtindo o momento, né? Cara, é um estado de graça. Você está acima do bem e do mal. Você está numa... Uau. É um uau. É um gift. É um gift. Cara, a gente procura no fundo, no fundo é isso. Se você tiver essa sensação, cara, de graças a Deus, é uma bênção. É uma graça. Estado de graça. É muito mais que liberdade. É o viver. Você é um Deus. Você é um Deus. mas conta, como é que você foi chegar no livro? Então, quando essa episódio com o meu filho... Depois da porrada... what the fuck am I doing? Aí eu... Puxa, eu preciso voltar ao equilíbrio. Comecei a pesquisar e outra coisa. Você sabe que quando você escreve uma coisa que vem do coração, você não senta lá. Eu sentei... Saiu. É como dizem que o... o Chopin não ficava no piano. Assim, tava... O Shakespeare não ficava lá. Já tava lá a música. Ele só escreveu. Exatamente. Já tava aí o livro. O livro tava aí. Que é um... uma iluminação. Eu não sou iluminado. Longe disso. Mas eu tenho momentos de iluminação quando saiu isso. E fluiu. E quando eu submeti isso ao editor, eu falo... O que é isso, minha gente? Foi um best-seller. Continuiu vendendo. Porque foi feito com intuição, com coração. Com umas coisas que você faz também. Acima de você. É um poder impressionante. Tá em que edição, Robert? Já tá esgotado, mas era feito inicialmente por uma editora Campos. Depois a editora Trevisan adquiriu os direitos. A gente tá na 27ª, 28ª. Não deu mais de... Sei lá, nem sei o número. O pessoal costuma dizer que o livro é o oposto do filho. Já ouviu isso? O oposto? O oposto do filho. Porque o filho você tem um prazer enorme e depois só dor de cabeça. O livro você tem uma dor de cabeça enorme e depois só prazer. Falando isso outro dia um cara me contou... É brincadeira, hein, gente? É brincadeira. Filho dá muito prazer. Já que você tá em brincadeira, a mãe falou pro filho. Filho, nunca desista. Nunca desista porque depois do negativo vem o positivo. Ah, mãe, tá. É fácil a senhora falar porque nunca aconteceu com a senhora. Aconteceu comigo, sim. Como assim? Me conta o exemplo. Depois do negativo vem o positivo. Então eu vou te contar. um dia com todo o respeito seu pai me fudeu. E depois surgiu você. Muito bom. Esse é o Robert. É o Robert. No meio de tanta sabedoria pitadas de humor. Mas tem que ser assim. Literalmente, né? É. O segredo tá no equilíbrio. O sucesso. Toda hora eu tô falando o segredo. Robert, vamos comer esse pãozinho aqui, ó. Eu vou trazer aqui uma pessoa pra vocês em breve. Vocês vão adorar essa pessoa que eu conheci recentemente. ela faz azeites saborizados. Nossa. Esse aqui é alho e sal. Esse aqui é um bem simples, mas eu vou dizer que é um dos top seller. Vamos experimentar, Robert. Quero a sua opinião aqui. Azeite saborizado. Pega um pãozinho aí, ó. Pega seu pratinho. Depois nós vamos ver depois nós vamos ver se vai ornar, harmonizar com o vinho aqui, ó. Ó, joga um pouquinho assim, ó. Pode pegar. Vamos ver. Quero a sua opinião aí. Vamos ver o que você acha. Hum. Bom. Botei o orgasmo, hein? Vira pra lá. Quanta besteira, hein? No meio de tanta coisa séria, bonita, você vê umas besteiras dessas. Por que que é besteira? Isso não é tudo que eu acho. Lógico, não sei. Estou enchendo. Muito bom. Excelente. Gostou? Não gostei. Adorei. Nossa. Por favor. Puxa. Cai fácil, hein? Muito bom. Hum. Experimenta com o vinho pra você ver. Harmoniza. Dá um guardanapo, por favor. Ah, lógico. É. Então, já estou deixando aqui oficialmente o convite para a Kátia estar conosco. Ela já topou, já. Estamos só acertando a agenda. E ela tem, viu, Robert? Ela tem uns 20 tipos de azeite. Eu fui no evento dela, eu comi sorvete com azeite. Você não tem noção como fica bom. Lógico que não é um azeite de alho e sal. Nesse caso aí, eu comi um azeite saborizado com laranja. Você que é isso? É uma coisa disruptiva. Sim. Como assim? Ela inventou, criou. Isso é maravilhoso. Ela tem um que de pimenta pra comer com sorvete de chocolate. Outra delícia. Então, tem um segredo. Ela vai explicar aqui. Quer dizer, não é um segredo, mas tem assim uma coerência, né? Você tem que buscar harmonizar as coisas. E a gente ficou brincando. Excelente. pega a vontade. A gente comeu lá, por exemplo, pastelzinho de queijo. Harmoniza melhor com uns do que com outros. Pastelzinho de carne. Harmoniza melhor com uns do que com outros. Então, nem sempre o que harmoniza com uma coisa vai harmonizar com tudo. Não tem assim, ah, esse é o melhor. Tem, esse é o bom para esse alimento. Que gostoso que você gostou, Robert. Por favor, fico feliz. O queijo é a vida. É isso aí. Tudo é questão de harmonia. Sim, sim. O Robert fez um exemplo, eu queria que você falasse pra gente. porque eu nunca me esqueço. E toda vez que eu, alguém faz aniversário, talvez agora que você já recebeu parabéns meu, você vai perceber, né? Eu sempre falo saúde. Parabéns, saúde. É a primeira coisa que eu falo. Porque sem saúde a gente não é nada, né, Robert? Eu me lembro, conta pra nós aí, pra quem tá ouvindo a gente, aquela fórmula. Não é uma fórmula, é um número, né? É um número, é simplesmente um número. O meu pai, chinês, claro, ele tinha uma sabedoria incrível. E ele falou pra mim, filho, tem saúde? Ganha um pontinho. Gostou do meu chinês? E o pirininho falou, legal pai, se além de saúde, filho tem amigos, acrescenta zelo. depois de um, cresce pra dez. Filho tem, de um, foi pra dez. Eu falei, papai, gostei, o que mais? Filho, além de saúde, amigos, tem dinheiro? Mais um zero. Sim. Uau, quero mais, quero mais. Filho tem, boa escola, educação? Mais um zero. Mil. Tem, bom emprego? Ah, trabalha na currículum? Mais um zero. Tem, vai, mais crescendo zero. Filho, tem casa, tem família, filhos, mais zero. Um milhão. Filho, milionário, eu queria dizer, ah, adorei pai, quero mais, quero mais. Chega. Senta aí, filho. Eu sentava, ele em cima daquela sabedoria oriental dele, olha pra papai, filho tem tudo isso, dinheiro, amigos, carrão, casa bonita, emprego, tudo. Mas filho não cuida saúde, o que acontece? Filho pede um, o que sobra? Só zelos. Porra nenhuma, porra nenhuma por minha conta. Fantástico, né? O que adianta ter tudo isso, tudo isso? Só umzinho pra saúde, mas aquele umzinho que dá significado todo o resto. O que adianta você ter dinheiro, amigos, carrão, família, casa, e não ter aquela saúde pra aproveitar? Não é só saúde física, saúde física, mental, emocional, espiritual. Não adianta o cara tá... Saúde em todos os aspectos, né? Sabe, hoje o mal dessa atualidade é a como se chama a depressão, né? Todo mundo sofre depressão, depressão, depressão. E a medicina tenta curar a depressão com remédios, choques, psicologia e tal. Eu falo assim, sabe qual é a maior cura pra depressão? Você que talvez tenha, ou se você conhece alguém que tenha, sabe o que é? O que é? Depressão vem de desprovido de pressão, sem pressão. É como uma bola de futebol, murcha, sem ar, não serve pra nada. Tem que botar pressão. Se é pouca pressão, não é muito bom pra jogar. Tem que encher mais. Quando chega na pressão certa, uau, a bola rola, cabeceia, bate, pula, tá ótimo. Você bota mais bogo, fica duro como uma pedra, até machuca a cabeça. Você bota mais bogo, pô, estoura. Então, gente, a pressão é necessária, até na nossa vida. Se você não tem pressão, você nem sai da cama de manhã, não acorda, não vai trabalhar, não vai fazer porrinho, fica em casa. Então, a pressão é necessária, na medida certa. Pouca pressão, não é legal. Muita pressão, tudo mais legal. No equilíbrio, pressão. Isso é que nos, pá, movimenta, nos dá força, energia pra ir, enfrentar o dia a dia. Então, nós temos que ter pressão. E sabe qual a melhor fonte de pressão? Boa. Você mesmo? É o amor. É o amor. Gente, não conheço uma pessoa que ama de verdade as pessoas, a família, o trabalho, a Deus, sei lá o quê. Não pode até ser o dinheiro, vai. Amor saudável, equilibrada, que tenha pressão. Porque a manujinha faz o cara. Olha que interessante. Então, o segredo está em você. Procure algo que lhe dê a pressão certa pra você se motivar, se inspirar e tal. Ah, inclusive, sabe qual a diferença de motivação e inspiração? Não. Marcelo, se você conseguir os números da empresa, você vai ganhar um bônus. Ah! Se você conseguir os números da empresa um pouco mais, além do bônus, você vai ganhar uma promoção. Ah! Externo, né? Externo. Ou, se você não conseguir, cara, você está na rua. Então, a motivação, a motivação, são fatores externos, prêmio e castigo. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho que, como presidente da empresa, eu tenho que sempre aumentar a motivação. Putz, você não quer mais aqueles 100 mil, você quer 200 mil. O castigo não é só simplesmente cortar as férias, tem que cortar, cortar. Então, tem que aumentar o prêmio e o castigo. Funciona, mas não é o ideal. Sabe qual é o ideal? Mais que motivação, é a inspiração. Sabe qual é a inspiração? Desuzia agora. Inspire agora. Inspiração, respirar, é uma coisa de fora, é de dentro que vem. Inspiração vem de dentro, não é fatores externos, é um fator interno. E, a gente usa a palavra, ele me inspira, de uma forma errada. É impossível eu te inspirar, ou qualquer um de vocês. Por quê? Porque inspiração é uma coisa que a gente, que deveria promover. Inspirar é respirar. Eu não posso respirar para você? Marcelo, pare de respirar durante uma hora, que eu respiro para você. Não vai dar. Não vai funcionar. Você que tem que respirar. Eu posso ser uma fonte, ensiná-lo como respirar. Então, você aprende, eu uso como modelo de respiração. Eu posso ser um modelo de inspiração, mas eu não posso inspirá-lo. Inspiração vem de dentro, você tem que respirar para você. Então, a gente usa, ah, você me inspira, você é minha inspiração. Então, querido, a inspiração tem que surgir de você, de dentro. De novo, a maior fonte de inspiração é? É o amor. Amor, Deus construiu catedrais. Amor à arte, fez Michelangelo ficar 16 anos pintando aquela capela, assistindo. Não sei se você viu, mas é uma coisa, caiu o queixo. E apietar, então? Aquilo ali é um absurdo. A amor, uma mulher, fez aquele cara construiu Taj Mahal. Sim. Cara, amor, aos filhos, fazem os pais, até sacrificar a própria vida, para se defender os filhos. Amor, aos valores, à independência, estão fazendo com que os ucranianos estejam lá, enfrentando aqueles tanques com bombinha e molotov. Isso chama-se amor. E amor é de você. Eu não posso falar ame, ame. Tem que amar isso. Tem que amar. Não dá. Você pode fingir. Eu te amo, chefe. Eu te amo isso. Não é real. Tem que ser honesto. Tem que vir de dentro. Cara, quando você pega uma equipe, uma turma, que trabalha por amor, como na época, a Amazon, a Google. Fazem milagres. Muito legal. Legal? Muito. Robert, mais uma pergunta. Só que tem uma coisa. Desculpa, manda. Amor. Amor é legal. Mas sabe que melhor que amor? Porque o amor é um substantivo. Amar. É o verbo amar. A gente fala amor. Tem amor ao próximo, amor a si próprio. Palavras legais, blá, 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 blá. Amar. Ação. Faz a diferença. E começa a amar a si próprio. Eu não consigo amar os outros, você não me ama a mim. Deus me falou, ame aos outros como a si próprio, você não me ama. Como que eu vou amar aos outros? Impossível. Na Robert Consulting, hoje, além de hunting, ou executive search, que é hoje o nome que mais se usa, né? Até que nível você contrata? Eu trabalho mais no C-Level. C-Level. Ou posições estratégicas e membros de conselho, board. Tá. Posições estratégicas, você quer dizer, de repente, um especialista ali muito diferenciado, que tem poucos, ou não? Olha, eu sou um cara que procura fazer uma coisa de uma forma diferente. Uma vez, uma grande empresa de varejo estava procurando diretor de compras. Porque o diretor de compras dele, eu vou falar quem é, Coca-Cola. A Coca-Cola é um produto... E eles queriam contratar um novo diretor de compras, Vendas, porque o... Vendas. Porque esse cara, Cristinho, não estava conseguindo negociar, enfrentar os diretores de compras das grandes cadeias de varejo. Carrefour, macro, essas coisas. Ele fala, pô, esse cara lava um baile. Sempre que ele vai lá, ele vai negociar, esse cara fala, ah, a lata eu pago um real. Ele queria vender por dois? Não, não dá. E o cara da macro fala, eu sei qual é o seu planilho de custo, e eu pago um real. Pô, esse é meu custo. Não é, não. Ah, você não quer baixar? Então, eu vou comprar da Pepsi. e o nosso diretor de vendas aceitava e a nossa marca baixava. Eu preciso de um novo cara que vai lá fazer a diferença. Eu fui procurar diretores de vendas. Achei alguns bons. Mas, usando minha criatividade, sabe quem eu apresentei? O diretor de compras dessas empresas de varejo. Aí, quando eu apresentei os candidatos, ele falou, pô, eu queria diretor de vendas, não de compra. Mas é um extra para você dar uma entrevistada. Depois, ele entrevistou os caras e falou, puta merda, cara, esses caras são diferentes, tem uma cabeça diferente. Eles são super preparados. É como Mike Tyson lutar contra sei lá quem. Porque eles sabiam, estudavam, viam as planilhas, os cursos, tudo. Aí, puta, esse cara, diretor de compras, macra, é bom, eu vou tentar. Ele contratou. E na próxima negociação, quando o cara da Caifor estava negociando com esse cara da Coca, o novo cara da Coca, ah, você não quer vender para mim a um real? Compre o da Pepsi. Pode comprar, não tem problema. Ele sabia já as jogadas do cara, porque ele fazia isso. Nós sabemos já a sua planilha de custos. Eu também sei o seu. Então, o cara de dois, que queria o preço de um, ele vendia por um 80. Foi tão incrível, um sucesso. Que no fim, esse cara foi, fez uma puta diferença aqui. A Atlanta Coca-Cola Inc. Chamou o cara, levou ele para os Estados Unidos para ser o diretor de vendas mundial. Uau! Uau! Essa é a palavra. Essa é a palavra. Tem outra visão das coisas. Aproveitando esse uau que saiu tão espontâneo, O Robert tem uma história muito legal com o Uau. Conta para a gente, Robert. Legal. Esse, um dia, eu, entendi lá no exterior, voltei para casa e minha esposa e minha esposa na época falou, meu amor, tem um jantar hoje à noite. O jantar hoje à noite? É, é um jantar lá da escola, onde meus filhos estudavam, né? E o conselho vai se reunir, você, do mesmo do conselho, você vai ser convidado. Mas tem que ser hoje, é, desde que é hoje. Tá bom, então desmarquei outra coisa. Eu, eu estou tão cansado da viagem também, mas eu fui. E era no Rubaiá. Eu cheguei no Rubaiá e fui ver onde estava a turma da escola e não vi ninguém. Eu, e, e, as minhas esposas falaram, tem que procurar o Sr. Antônio. Eu fui procurar o Médio Sr. Antônio. Sr. Antônio, tem um jantar hoje à noite da escola? E, e fala, pois não, qual é o seu nome? Robert Wong. Sr. Robert Wong? Que honra! Nossa. Me acompanhei. Me levou para uma mesa no centro do restaurante, tudo super decorado, mesa para duas pessoas. Eu falei, meu amigo, falando que a jantar para o conselho tem pelo menos uns 12 caras, não só para duas. Não, não, está aqui, mesa para duas, mesa VIP, Sr. e Sr. Robert Wong. Eu li para a minha esposa, que é isso? Eu também não sei o que é, brincadeira. Eu sentei, me trouxe vinho e tal, me trouxe uma cartinha. Minha carta, estava escrito em inglês, mas eu vou traduzir para o português. Queridos papai e mamãe, esse jantar hoje é por minha conta. Você sabe que eu estou aqui nos Estados Unidos a 20 mil quilômetros de distância fazendo faculdade. Graças a Deus, a vocês, eu estou realizando o meu sonho. Então, essa é uma forma muito singela, pequena, de eu dizer, muito agradecido por tudo que vocês fizeram. aproveitem o jantar e divirtam-se que, do fundo do meu coração, amo vocês com todo amor, Victor de Almeida Wong. Eu falei, nossa, comecei a chorar. Fiz um baita jantar, tudo melhor. Aí, quando terminou, eu falei, Sr. Antônio, minha conta, por favor? Não, não, já está pago. Como já está pago? Seu filho já pagou. Posso deixar gorjeta? Não, não, eu não posso aceitar nada. Ele falou que se eu aceitasse alguma coisa, era um homem morto. Eu não quero morrer. Ele me ligava todo dia para ver se estava isso, aquilo, tal, 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 lá dos Estados Unidos e está pronto o jantar. Eu falei, nossa senhora, que coisa incrível. Ele falou, cara, já vi muitos maridos fazendo para a mulher, mulher fazer para o marido, pai para filho, mas nunca vi um filho fazer isso para o pai, como ele fez para você, para os senhores aí. Gente, isso é uau. Uau não é fazer coisas grandes, não é fazer coisas pequenas ou grandes de uma forma grandiosa. Meu filho fez isso. Até hoje, eu não esqueço esse negócio. Gente, isso é uau. Ou seja, você está fazendo uau na sua vida? Quando você faz um almoço e os convidados comem, é uau. Quando você faz ali a sua tarefa profissional na sua empresa, é uau. Você entrevista com uau. A gente tenta, né? Então, isso é uma coisa também que eu guardo do Robert, que é um grande ensinamento, que é você tentar fazer o seu melhor. E não só isso, tentar fazer de uma forma que toque a outra pessoa. Surpreendente. Com emoção, não é? Que seja algo muito significativo que marque a vida. Você veja o Robert aqui, quantos anos depois, Robert, dessa história? 20, sei lá, 15? Muito. está aqui falando de algo que foi uau para ele. Muito legal. E essas coisas, uau, gente, é marcante. De novo, não é uma coisa cara, maluca, despedida, é só uma coisa que vem do coração. Quando você faz do coração, marca. E você falou muito agradecido. Também tem uma história aí, né, Robert? Não é muito obrigado? Não. Eu raramente uso a palavra muito obrigado, porque eu me sinto obrigado de estar aqui hoje com você, com seus ouvintes. E eu também espero que eles não se sintam obrigados a ouvir a gente. Porque quando você faz por obrigação, obrigado, é uma energia meio ruim. Vai beijar sua tia, vai limpar o quarto, vai fazer aquilo. Ah, então obrigação é um dever. Quando você faz porque algo te agrada, é agradável, e nós recebemos graças um do outro, gente, é outra energia. Por isso que eu uso muito agradecido, raramente, muito obrigado. Claro, depende da intenção. Inclusive a palavra intenção, toda ação é precedida por uma intenção. Intenção é ação interna. Eu quero badala você. A intenção é que eu vou puxar o saco dele, depois ele ganha alguma coisa. A intenção é ruim. Quero casar com aquela moça, porque o pai dela é rico, vou dar o golpe baú. O casamento vai ser uma porcaria. Quero casar com aquela moça, porque ela é legal, nossa, eu aprendo com ela, vou aprender comigo, não quer ser junto, ter filhos. A intenção é boa, vai ser um casamento espetacular. então, a intenção é ação interna. toda a ação é precedida por uma intenção. Só você sabe a sua intenção, os outros não sabem. Então, faça as coisas com boa intenção, você vai ver outra energia. Então, de coração, muito agradecido, Marcelo, turma, e vocês em particular. Muito legal. Nasceu aí um livrinho novo que eu não conhecia. Não é tão novo mais. Super dicas para conquistar um ótimo emprego. São dicas incríveis, como escrever um currículo, como fazer entrevista, como fazer as coisas acontecerem. Quer ver uma dica? Marcelo, você fala grego? Não. Pergunte para mim. Robert, você fala grego? Sr. Marcelo, se grego for importante para essa vaga, essa posição, eu estou disposto a aprender essa língua. Olha. Olha que diferença. Eu não menti. Você também não mentiu. Só que nós dois estamos disputando a vaga, você já se autodescartou. Eu ainda estou no páreo. Só nessa resposta, você já ganhou muito ponto, sem falar grego. Deixa eu pormar um pouquinho para você aí. Você viu só que interessante? Muito legal. Então, como é que você diz isso? Você está dando... É a pessoa responder com o que em mente? Na entrevista profissional, o bom entrevistador, ele quer... Não está testando só os conhecimentos técnicos. Ele quer ver a atitude. Sr. Marcelo, nós temos uma posição lá no Ucrânia, Afeganistão. Você quer ir? Vou dizer, pelo amor de Deus, eu não. Pode. Dependendo das condições... Para o que seria? Não, não. É. Podemos conversar. Ou para o que seria? O cara quer ver se ele tem atitude de não, não. Ou tem uma abertura para conversar. No fim, você fala, acho que tem gente melhor para ir para lá do que eu. Mas é para testar o cara. É impressionante, viu? Outra coisa, na entrevista uma vez, um cara falou para mim, Robert, esse cara teve um lance com a mulher do ex-chefe. Então, o cara dizem que foi despedido por isso, tal, tal. É uma coisa delicada. Como eu não tenho nenhum vergonha nem de restrição, eu queria saber se isso era um fato ou não. Eu falei, falou, não. Tem um boato aí, diz que você foi mandado embora desse último emprego, porque você teve um lance lá com a mulher do ex-chefe. Tem base nisso? Puta merda. Ficou durante uma hora e meia, xingando o chefe, a mulher, o diabo quase negando, negando, quando terminou, eu falei, esse cara tem culpa no cartório. Isso não tinha, não. Ou teve um caso, né? Aconteceu, paciência. Mas, lá, lá, lá. Eu falei, é encrenqueiro. É realmente um cara encrenqueiro. Então, gente, dicas interessantes aí no livro que vale a pena. Muita coisa aqui, poderia perguntar, mas eu quero fazer uma perguntinha aqui. Qual o valor do networking? Networking é fundamental. Sabe o que é networking? Vem de trabalhar a rede. Networking. Só que a gente não sabe usar o networking. Eu vou usar uma analogia. Vamos dizer, eu, toda essa turma aqui, os cinco caras aqui, nós vamos pescar. Cada um com uma vara. Depois de uma hora, eu pesquei três peixes, seis, cinco, ela, dois, cinco, dez, juntamos uns vinte peixes. Como são cinco caras, a gente pega os cinco peixes, divide por cinco, quatro peixes por cada um. Agora eu tenho uma rede. Gente, vamos usar a minha rede? Uau! Me ajudam? Todo mundo pega a rede e a gente lança no mar. Depois de uma hora, traz a rede de volta, duzentos peixes. Duzentos peixes por cinco, são quarenta peixes para cada um. Mas como eu sou dono da rede, de duas, uma, eu falo, gente, a rede é minha, vai dez para cada um e eu fico com o resto. Sacanagem, né? Tu me ajudou? Então o correto é vamos dividir igual. Networking é usar a rede. Muita gente usa a rede só para o seu proveito. Eu uso o Marcelo para ele me dar ideias, conexões, dicas e tal. Mas eu nunca dou nada em troca. Gente, o networking é bom e ideal quando é ganha, ganha. Eu ganho, você ganha. E muita gente me chama quando ele precisa. mas nunca ele raramente liga só para Oi, Robert, tudo bem? Como você está? Parabéns pelo aniversário. Então isso não é networking. É usar a vara só para eu ganhar. Então, gente, lembre-se, networking é idealmente e é funcional quando é ganha, ganha. Excelente. Olha que legal. Excelente, excelente. Por isso que é networking. Se não é eu working. Só eu, 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 eu. Ou not working. Exatamente. E mais uma aqui, que é uma pergunta. Como conseguir o salário almejado? As pessoas, às vezes, estão dentro de uma empresa descontentes com o seu salário. Ela deve pedir aumento? Como que ela deve agir? Boa. Muita gente fala, pô, chefe, eu não estou satisfeito com o meu salário, eu não estou conseguindo pagar as contas e tal. A pior forma de pedir. Sabe qual é a maior forma? O chefe tem memória curta. Ele lembra muito bem suas cagadas, suas burradas e tal. Mas os seus sucessos, seus êxitos, suas realizações, ele não lembra. Então, o ideal para quando for pedir salário ou aumento, é se enumerar todas as conquistas que você conseguiu. puxa, abri aquele mercado. Eu trouxe três novos clientes. Eu reduzi a inadimplência. Eu recuperei aquela conta perdida e tal. O chefe, olha, está aqui o que eu realizei. Nossa! Ele vai falar, eu quero um aumento de salário. O que você acha? Vale um reconhecimento? Ele vai falar, pô, e depois, nunca peça o quanto você quer. Vamos dizer que eu ganho dez e eu vou lá pedir doze para você e eu me amarrei. Se eu chegar a mostrar meus resultados, umas cinco reais verdadeiros, e se você não conseguiu, vai atrás. E mais interessante, mais do que realizações, go de placar. Go de placar! Aquele coisa que... Nossa, como... Realizações Uau. Uau. Como o fenômeno, né? Sim. Ele fez o gol de placa. O Messi, ele pediu, sim, senhor. Então, gente, se eu vou lá pedir dez, a doze, eu estou com dez, quando você estava disposto para me dar quinze? Deixa o cara pedir primeiro, falar, ah, tá bom, eu te dou quinze. Você aceita? Se ele dá onze, hum, chefe, tá bom, mas... Estava pensando em doze. Não, nem fala, se ele der doze, ótimo, se ele der um pouco menos, tem uma margem para negociar, mas nunca vai pleitear. Pode ser que ele ofereça mais. Eu já, uma vez, eu quis vender um imóvel meu, eu tinha uma conta na cabeça, um, o cara estava tão louco, ele falou, quanto você quer vender? Quanto você quer pagar? Ele me ofereceu quase muito mais do que ele estava disposto a pedir. Eu ia jogar fora, esse dia? Eu acho que não. Ele que está querendo, né? Vamos atender ele. E, de repente, também nessa hora, a pessoa, quando vai fazer esse exercício, deixa eu ver o que eu fiz de diferente aqui. Fiz nada. Acho que melhor não pedir nada. Né? Às vezes acontece, né? É verdade. Mas, já que você vai pedir, vai lá, tendo feito um gol de placa. Sim. E não é coisa que você, você fala, poxa, o cara quer abrir o mercado lá, ninguém está abrindo, eu vou abrir, precisa conseguir. E quando você fala, o cara vai falar, nossa, você conseguiu, eu estava querendo isso, pum. Ou, algo que ele desejaria, mas nunca pensou, pá, você vai e consegue. Eu lembro de um cliente, um, o meu primeiro, meu chefe lá na case, ele queria três clientes novos, naquele mês. Eu trouxe seis. Ele quase caiu de costas. Dá aquele, uau, criar algo mais. Esse período de pandemia foi muito difícil para muitos executivos, né? Muitos perderam aí trabalho e muitos se encontram aí, talvez não mais hoje, mas se encontraram alguns até hoje ainda, né? No mercado, né? E você também faz consulting lá, né? Consultoria. E você atende essas pessoas, elas mesmas te contratando ou você só faz quando a empresa compra o serviço? Não, não, eu faço. Faz os dois. Eu não faço outplacement, procurar emprego. Sim. Eu faço mentoring, orientação. Então, para ver o big picture. Muita gente está procurando emprego, mas ele tem um espírito como você, empresarial. Por que vai procurar emprego, pô? Vai se empregar. Incrível. E é muito interessante. Então, eu mostro, sabe qual é o maior conhecimento para você ter sucesso? O maior, o maior. Financeiro, gestão, marketing e tal. Sabe qual é o maior conhecimento? o autoconhecimento. Eu me conhecer. Sabe por que o autoconhecimento é tão incrível? Que traz na esteira de reboque a característica mais fundamental para o sucesso. Sabe qual é a característica mais fundamental para o sucesso? Não. A autoconfiança. Uau. Aquela coisa, nossa, eu não posso ver sem esse cara. Esse cara é fundamental, esse cara é incrível. aquele brilho nos olhos, aquela, engarra. Por quê? Quanto mais eu conheço alguém, mais eu posso confiar nele. E quanto mais eu confio, mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu conheço, aumenta a minha confiança. É um circo virtuoso. Mesma coisa. Quanto mais eu me conheço, mais aumenta a minha autoconfiança. Quanto mais aumenta a minha autoconfiança, mais eu quero me conhecer. Quanto mais eu me conheço, aumenta a minha autoconfiança. Esse é o cara que o mundo precisa. E tem gente xoxo, sem aquela garra, competência, condições e coragem. Infelizmente, as pessoas ali se acomodaram, no cargo que estavam. Deixaram de se desenvolver, estavam ali acomodados e quando levam uma balançada e caem, se encontram ali um pouco como você falou, xoxo. Ele é culpa de quem? Dele mesmo, né? De ninguém mais, a não ser ele. Então, o mentoring, qual que é a diferença do coaching para o mentoring? Boa. Coaching vem da palavra coach, que é carruagem. Então, antigamente, uma carruagem levava você de um lugar para o outro. Então, isso se transformou na palavra coach técnico. Então, ele leva um time de um patamar para o outro. Ele te faz você adquirir certas habilidades e tal, táticas para chegar lá. Mentoring é outro negócio. É uma pessoa bem experiente, uma pessoa vivida, uma pessoa com a visão mais ampla, geral, e que tira de você as qualidades que você tem. Ele aperta os botões para você aflorar o que você tem e não falar olha, Marcelo, treine seu pé direito a chutar mais forte. O mentor falou, Marcelo, você já tentou usar sua perna esquerda a desenvolver para você ter esse bidestro? Nunca. Tenta. A pele era bidestro. Depende se descobre novas nuances suas. em vez de só emprego, 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 ser empregado, você tentou se empregar como empresário? Ele faz perguntas que o cara vai se autodescobrindo e autoconhecimento gera autoconfiança. E mentoring é mentor, é um cara que orienta. Então, o mentoring lá na sua empresa são pessoas sêniors? Eu já dei mentoring para muita gente. eu vou citar um exemplo que ele me permitiu e a Henrique Meirelles, vocês conhecem, né? Um dia ele recebeu o convite, ele queria ser presidente mas não conseguiu, né? um dia o Brasil ganhou a Copa, desculpa, as Olimpíadas, né? E, então, eles queriam que ele fosse o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, na comissão lá. Ele veio perguntar para mim, Howard, pego ou não pego? Ali, falei, Meirelles, é questão de saldo. Saldo? Como assim? É saldo. Bom, me explica. É que hoje o Meirelles tem uma certa credibilidade. Está construído com todos os anos do Bank Boston, com o presidente do Banco Central e tal. vamos dizer que o Olimpíadas está tudo certo. Não tem ato terrorista, os turistas vêm aqui e são bem recebidos, o Brasil até ganha as medalhas, não tem corrupção. Quanto que a credibilidade do Meirelles pode aumentar? Vamos dizer o contrário, pior dos cenários. Tem o ato terrorista, os turistas vêm aqui e são mal tratados, são roubados, alguns até assassinados. Tem corrupção, o Brasil faz feio nas Olimpíadas. Quanto que o Meirelles pode perder de credibilidade? Você comparar um com o outro. É questão de saldo. Se você acha que vai ganhar isso e pode perder isso, o saldo vai negativo. Desculpe a palavra errada ali, ele falou assim, puta merda, China, você é foda, hein? Eu sou banqueiro e você vem falar em saldo com saldo para mim. que são de saldo. Pô, ele tem muito mais a perder do que ganhar. E tem mais uma coisa. Se der tudo certo, maravilha, não é mérito do Meirelles. O Lula vai dizer que foi ele que trouxe as Olimpíadas. A Dilma vai dizer que foi na gestão dela. O Eduardo Paes disse que foi no Rio de Janeiro. O presidente mundial das Olimpíadas foi ele que organizaram. Você vai ganhar uma porcaria. Se der desastre, ninguém vai ser pai da matéria. É culpa do Meirelles. Estou fora. Viu que interessante? A gente tem que pensar nisso, no saldo. Tem que pensar no quê, Robert? No big picture. Big picture. E sempre lembrar como que isso que eu vou fazer vai aumentar minha credibilidade, manter minha credibilidade ou diminuir. Credibilidade é o maior patrimônio que você tem. Concordo totalmente. Perdeu. Difícil de recuperar. Mais uma pergunta. Você passou por um momento do advento da internet. Nós tínhamos o processo de hunting antes da internet e depois vieram sites de recolocação. No começo o Calzum balançou tudo. Imagino que outras coisas já meio que se acomodaram. Mas o que mudou? Querido, não é só o meu serviço que está afetado. Tudo que é intermediação, tudo que é go between intermediário vai tendo a desaparecer por causa da internet. Eu queria comprar uma passagem e eu tinha que pegar uma agenda de viagem. Hoje não, eu vou direto na companhia aérea. Eu queria comprar ações em uma empresa, eu tinha que pegar um corretor. Eu vou direto na bolsa e compro. Até no recrutamento eu queria contratar alguém, eu vou no LinkedIn, nos Google da VIT. Até um problema de saúde que você tem, você não precisa ir do médico ou do hospital. Você vai no Google e tira algumas informações. Claro, coisas, situações mais sérias, mais graves, você tem que ir no especialista. Então, hoje, só vai sobreviver quem tem uma esperização, uma diferenciação realmente acima da média. no meu caso, eu trabalho com C-Level, com alguém quando eu pego um projeto, eu não pego qualquer um. Eu tenho que acreditar na empresa, na posição e no cara que está contratando. Então, tu não sabe, se o Robert está chamando, tem que ser coisa séria. Eu não pego, já recusei vários aí porque falo, não, eu não vou tirar alguém para botar lá no Banco Santos, no Odebrecht, não, não. É questão de saldo, né? Credibilidade. Não é legal? Sim, sim. Então, é isso. Então, o internet realmente vai impactar. Então, nós temos que todos nós nos reinventar ou fazer algo diferenciado ou impactante. Você fazer o padrão, não vai. A máquina vai fazer melhor que você. Então, por exemplo, a loja de vinho também está mudando. Você manter toda aquela estrutura. Então, a internet está agitando Isso que você está fazendo, mesclando o bate-papo, a experiência com degustação do vinho, agrega valor. E todo mundo hoje quer agregar valor. O internet mudou o conceito das empresas. Antigamente, a empresa tinha que ser Bigger, Better, Best Price. Não é mais Bigger, Better, Best Price. Em vez de Bigger, sabe o que virou? O que? Closer. Não adianta você ser Bigger. O GM tinha que estar em todo lugar do mundo. Citibank tinha que estar em todo lugar do mundo. Votorantinha tinha que estar em todo lugar do mundo. A Apple não está em todo lugar do mundo. Não tem fábrica em todo lugar do mundo. Mas ele está no meu bolso. Closer. Better ainda é importante. Mas sabe o que substitui o Better? Faster. Mais rápido. Se você entrega o vinho mais rápido com aquele concorrente, você vai ganhar todas. Se você entrega um serviço antes dos outros, você ganha. E Best Price, que ainda tem peso, sabe o que mudou para quê? O consumidor está mais sofisticado. que é Best Value. O melhor valor. Se esse sapato que você está usando custou mil reais, uma vez com uma luva gostoso, você usa todo dia, barato. Você comprou um sapato de cem reais, aperta o pé, é feio, você não usa, guarda no armário, você jogou fora cem reais. Então, não é o preço, é o valor. Se esse vinho eu tomo e me agrada as pessoas, tem value. Então, olha, então é Closer, Faster, More Value. Genial, genial, para variar, para variar. E lá você também dá palestras. Quem que é o palestrante? Só o Robert ou tem mais gente lá que dá palestras? No caso, eu dou essa novidada e tal, como agora, né? E se alguém quiser contratar... Desculpa, você falou em genial, me lembrou uma história, posso contar uma história de genial? Dá vontade. O que que é gênio? Genialidade é uma coisa incrível. Todo mundo tem a genialidade na sua área. Você não é gênio em matemática, talvez como Einstein, você não é um gênio em finanças, como sei lá, ok? Mas você tem sua genialidade. E o Leonardo da Vinci era gênio. Gente, percebam isso em você ou nos seus filhos. Um gênio tem três características fundamentais. A primeira, curiosidade. Leonardo da Vinci, filho bastardo, de um conde com uma empregada, e o cara adotou o menino, ele era curioso. Pai, é? Por que que passos voam? Muitos pais bem intencionados até. Ah, sei lá, eles voam porque voam. Deus fez eles voarem. Não sei. O pai de fazer tantas perguntas chatas cortava a curiosidade. Mas o pai do Da Vinci, não. Filho, eu acho que eles voam porque eles têm aquelas asas que eles batem assim, agitam o ar e acho que causa alguma coisa para eles voarem. Então, atiçou a curiosidade do menino. Segunda qualidade de um gênio, a imaginação. Pai, eu quero voar igual um pássaro. Muitos pais, você está louco, menino, você não é um pássaro, vai, vai, vai estudar, vai trabalhar, vai brincar e o pai lhe encheu o saco. O pai daí falou, não, legal filho, você vai voar, te ajudo. se você vai no museu da Vinci, lá em Firenze, Florença, tem umas asas que ele fez com um tacuário de madeira e botou um pano, não sei se é pano ou couro, está lá um pequenininho. Ele amarrou esse, claro que não conseguiu voar, mas ele tentou. Depois ele fez uma asinha maior, também não voou. E a terceira qualidade do gênio, além da curiosidade e imaginação, é persistência. Ele falou, vou voar, vou voar. E o pai falou, vamos, filha, você vai voar. Ele, imaginativo, falou, curioso, qual parte do meu corpo que é mais forte que o meu braço? Qual parte do seu corpo que é mais forte que o seu braço? A perna. A perna. Eu vou agitar o ar com a minha perna, com as minhas pernas. O garoto pegou a bicicleta dele, aquela, o pedal que girava, e fez aquela catraca, botou uns pinos, fez um eixo horizontal com umas ranhuras e tal forma. Quando isso girava, aqueles preguinhos giravam, transformavam um movimento circular no movimento circular no horizonte, no vertical. Um parafuso. Ele botou duas asinhas, deu uma melhorada, mas não voou. Ele botou quatro. Olha, curiosidade, imaginação, a persistência. E a porcaria voou a 20, 30 metros. Foi o primeiro helicóptero inventado pelo homem. E está lá no museu. fora outras coisas que ele inventou, né? Que coisa maravilhosa. Gênio. E todo mundo, todo mundo tem ingenuidade. Você tem que descobrir qual é a sua. E a gente fica nesse nhe, nhe, vai, pagar as contas, ganhar o dinheirinho. Robert, de zero a 10, que nota que você dá para esse vinho? Pode ser honesto. 11. Puxa! Não, eu dou 10, né? É mesmo? Não, eu gostei de pacas. Nossa, desceu gostoso. Eu sou um cara muito sensitivo, sensível. E quando eu gosto, não gosto, eu já, já, não cai. Essa caiu direitinho. E se eu disser para você que a N1 desenvolveu uma inteligência artificial que é capaz de predizer que nota você vai dar para o vinho? Você sabe, né? Você estava lá. Então, eu vou te presentear aqui com um presente, o que tinha no perfil. Uau! O que tinha no perfil são 10 garrafinhas. Nossa! Vou te mostrar. De 10 vinhos diferentes. Por quê? Porque o Digital Sommelier precisa que você dê notas para ele ir entendendo o seu gosto. Então, você já ganhou um, você já deu uma notinha aí, já tem uma nota. No caso, é de zero a cinco, de meio e meio. É como se fosse de zero a dez, né? Então, muito duro. Então, por exemplo, aqui, você vai pegar lá o aplicativo, vai colocar na taça, toma com a Tereza. Tereza, tomem juntos, cada um com o seu login no aplicativo. E aí, você vai dizer, olha, gostei dois desse, gostei três, gostei cinco. Eu não identifico o vinho só para o número. É, você vai falar, o dez para mim, eu dou nota quatro, o oito, eu dou nota dois. Então, pode dar nota baixa, nota alta. Aqui, não tem juízo de valor. O digital precisa saber, o que você, aqui cada vinho tem uma característica. Então, vai ter vinho que você não vai gostar mesmo. A medida, qual a minha reação ou? A sua nota. O taninos, o secura. Você não precisa saber nada disso. Você só precisa falar, para mim, de zero a dez, é um nota oito. Aí, como é de zero a cinco, se você pensa em oito, você vai dar quatro. Se você falar, vou dar nove, quatro e meio. Entendi. Entendeu? No final desses dez... Eu não sou um gênio, mas esse eu entendi. Tá bom, tá bom, não é. É fraquinho, fraquinho. E aí, no final, o seu enoperfil vai estar criado. Quando o seu enoperfil estiver criado, você pode ir na vitrine de Nwine, e você vai olhar o vinho, o digital vai falar para você assim, olha, você vai dar dois para esse vinho. Ah, então não quero. E esse outro? Você vai dar quatro. Opa, esse aqui você vai dar quatro e meio. Esse aqui você vai dar cinco. Então, você vai fugir dos vinhos, que você vai dar nota baixa, e vai em direção dos vinhos. Querido, isso é muito interessante, porque é personalizado. Exatamente. Tem gente que gosta de vinho bem seco, tem outros que gosta médio, outros que gosta mais suave. Um gosta mais docinho, um gosta com mais álcool, um gosta com menos álcool. Então, esse aqui é um presente para você. Muito agradecido. Xê, xê. Ua, pesado, hein? Pessoal. Então, se você quiser, deixei aqui também um QR Code aqui agora, se você quiser mapear seu EnoPerfil, só apontar a sua câmera para a tela, se você estiver no conforto do seu sofá, aí vendo pela TV, ou se você estiver no computador, já está na descrição aqui do vídeo. Então, lá embaixo, antes dos comentários, na descrição do vídeo, está lá o link, para você também adquirir seu kit EnoPerfil. Robert. Você me dá a cortiça? Não, 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 não posso dar. Eu te dou isso aqui, ó. Aqui é o seguinte, nós temos um, olha lá, isso aqui é o meu altar. Uau. Todo mundo que passou aqui, deixou uma mensagem. Ah. E eu guardo junto com a cortiça, está vendo ali, ó, o vinho, a rolha. Que legal. Então, essa aqui, essa aqui, ó, mas você vai levar um desse aqui de presente, porque, ó, aqui eu faço vários, porque se você errar... Quer o Gionato já? Isso, isso, quando acabar você faz com calma. E aí você pode levar de suvenírio. Legal. Foi engraçado que o Robert, quando chegou aqui, não vai levar uma hora, né? Quantas horas nós estamos aqui conversando? Nossa. Já passou de duas. Foi genial. Não é louco, né? Nossa. Olha, eu vi alguns dos seus outros vídeos, né? Nossa, que interessante, mas passou, nem vi, nem vi passar. Isso que é a qualidade de tempo. E as pessoas foram presenteadas aqui, com o conteúdo. Eu tive muita alegria quando o Robert aceitou, porque sabia que viria aqui conteúdos do mais alto nível. Robert, uau, Wong. O pessoal sabe o que me convidou? Que ele queria saber o negócio da China. Queria fazer um negócio com a China. Com o China. Sabe por que chinês tem tantos filhos? Por quê? Não sabe? Pode falar, não vou falar, não. Ele come com dois pauzinhos. Você está pensando besteira. Eu não perdi nenhuma besteira. Não, não. Não pensei besteira nenhuma. Vamos tomar vinho. Mas fiquei feliz que você gostou. O burilo gostou. Fiquei feliz que você gostou do vinho. Acertei na escolha. E é isso aí. Gente, se você ficou até aqui, muito agradecido aí por estar conosco. Espero que você tenha curtido mais esse Winecast. Winecast. Antes de terminar, por favor. Sabe o que é gostoso, gente? Porque eu pude contar uns fatos, contar umas piadas, contar coisa leve, coisa séria. E essa diferença que eu escrevo no livro do equilíbrio entre ser normal e ser natural. Ser normal, por isso que vem a palavra normal, vem das normas da sociedade. Você agir como que a sociedade queira que você haja. o homem não chora, a mulher não anda assim. Então, a gente segue normas. Não pode falar alto no ambiente e tal, aquelas coisas todas. A gente segue e essas normas, às vezes, são falsas, hipócritas e deixam ser um pouco amarrado. E é gostoso quando você está em um ambiente assim que você pode ser natural. E por que natural? Natural é seguir as leis de natureza, que são absolutas. e você ser natural, putz, extravasa essa espontaneidade e tal. Por que nós gostamos das crianças? Porque elas são naturais. Mas de natural, eles começam a aprender a ser normais. Vai beijar a sua tia, vai arrumar seu quarto, pai de chorar, o menino não chora, aquela coisa. a gente começa a ser normal, deixa daquela espontaneidade. Então, a gente tem que resgatar nossa naturalidade, ou ser natural, e largar um pouco essa normalidade. Mas, infelizmente, por viver em sociedade, até nisso tem que ter equilíbrio. Eu não posso ser natural o tempo todo, tirar minha roupa, deitar e roncar aqui, não posso. Também não posso, devo ser normal o tempo todo, rígido. Tem que ter equilíbrio. Não é que legal? Muito legal. O equilíbrio é fantástico. Vocês têm que ler o livro, gente. Vou deixar um link aqui. Tem como comprar na internet, pela internet. Não tem, Robert? Acho que tem. Então, vamos fuçar e a gente vai achar o sucesso está no equilíbrio. Vou deixar um presente para vocês. Opa! Sabe qual a diferença entre a escola e a vida? Não. Olha só. Qual a diferença entre a escola e a vida? Na escola, você aprende uma lição, espere-se que você passe na prova. Na vida, você passe por uma prova, espere-se que você aprendeu a lição. Fantástico. Em inglês, qual a diferença entre a escola e a vida? Na escola, você aprende uma lição e, espero, você passe o teste. Na vida, você passe por um teste e, espero, você aprende a lição. E a porcaria que a gente não aprende lições, vai repetindo até... Mas é sempre bom ouvir, né? É sempre bom trazer atenção e ficar atento e tentar melhorar. Robert, meu querido, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, estado aqui comigo hoje. Foi um enorme prazer recebê-lo, além do carinho que eu tenho por você, por todos os ensinamentos que você nos deixa sempre. Amém. Mas mais do que amém, você quer? Amém. Boa. Fala o que, Robert? Isso que faz a baita diferença. Vamos amar. Obrigado por você que ficou até aqui nesse momento. Mais uma, vamos lá. Agradecido. Você vê, a gente acaba de aprender e já leva uma lapada. Então, se você ficou até aqui e curtiu, considera deixar um like aí, mas fica à vontade só se você gostou. Se inscreve no canal também se você quiser assistir outros conteúdos como esse, clica no sininho para ser avisado e é isso aí, Winecast, né? A gente fala de vinho, mas fala de muitas outras coisas também. Vamos dar um tchau para aquela câmera lá, Robert? Pessoal, obrigado. Até o próximo Winecast. Tchau. Muito agradecido, pessoal. Deus te pague. Abençoa. Muito agradecido, Marcelo. Tchau. Tchau.